Olá pessoas, esse vídeo é pra desejar feliz aniversário pro blog Transanagoa, que fez 3 anos de vida de 16 de setembro, tá meio atrasado, mas setembro todo é o mês de aniversário, tá? Então, quero desejar muita saúde pra quem faz o blog ali, pros colaboradores do blog, mas muitos e muitos e muitos anos de vida pro blog e sucesso, porque eu acho que o blog traz coisas muito interessantes sobre a cultura negra, mostrando o negro de uma forma positiva e isso eu acho importantíssimo. Agora tenho os posts sobre a raiz da história, onde mulheres estão contando como tá sendo a sua transição do cabelo alisado para o cabelo natural, então é interessante você ver que nem sempre, você lê ali que nem sempre é fácil, né? Você aprender com as experiências das outras pessoas, fora as informações de profissionais que fazem tranças, e aquelas tranças mais elaboradas, não aquelas simples assim, com desenhos, é um blog realmente de muita informação, que eu adorei conhecer. Eu conheci o blog, botando na internet, trança na Google, que eu queria eu mesmo aprender a fazer, né? E de repente chegou lá o blog, comecei a ler, falei assim, pô que blog interessante, lendo assim, de repente olhando páginas anteriores do blog, vejo um vídeo meu lá, fiquei toda boba, com certeza eu fiquei toda boba, né? Avisei pra alguns amigos, mandei me, gente, eu tô nesse blog aqui, vai lá ver, né? Me senti Valéria Vaz, a bonita, tava joelá, toda boa, fiquei boa mesmo assim, sabe? Ficou legal, tipo assim, um reconhecimento, né? E uma coisa que eu não tinha a menor noção de estar ali naquele blog e aconteceu, fiquei muito feliz. Depois eu fiz uma participação também, teve um post sobre casamento, que a Hélida me chamou, também fiquei, né? Me sentindo. Então é isso, gente, eu acho que você deve conhecer o blog Transa na Google, porque é um blog, ó, joinha mesmo, de bastante informação sobre a cultura negra no Rio de Janeiro. Tem eventos que eles fazem, quem sabe qualquer dia eu consiga ir em algum evento. E, então é isso, parabéns, 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 muito sucesso e muitos anos de vida. Um beijo pra todos vocês.